Olá, queridíssimo povo brasileiro. Estou aqui para me desacredecer por essa linda jornada que vive correndo juntos e juntas. Que honra poder me servir, apresentar o meu nome como candidata a vice-presidente deste país. Ao lado de Ciro Gomes, político honesto, preparado, competente, vocacionado, com projeto, com proposta, com propósito. Eu creio em Deus, tenho fé em Deus e no nosso povo, no nosso país. Mas eu absolutamente acredito que é com o seu trabalho, que é com a sua vontade, com o seu fazer pequenino na sua casa, na sua escola, na sua vida privada. E na oportunidade que você tenha na vida pública, é que nós faremos deste país um país melhor para morar. Com a equidade social, com desenvolvimento econômico e social. Um país que respeita o meu ambiente, dito na sustentabilidade ambiental, mas também no social. Eu sou muito grata ao PDT e vou agradecer a todo o nosso partido. Em nome de Carlos Lupe, nosso presidente, da amiga Lina Vecchio, nossa vice-presidente. Que tanto luta com as mulheres, das mulheres trabalhistas. Agradecer a nossa equipe que trabalhou junto intensavelmente. Mas, sobretudo, me permitam, meu carinho todo especial à turma boa. Que pegou o sentido de porta em porta, de casa em casa, que às vezes até se aborreceu na rede social. Não precisa. Faça o seu melhor. Deixe os outros. Agradecer a cada bandeira que vocês levantaram na rua, aos gritos que nos incentivaram nos aumentos de maior cansaço. Que alegria de nos representar. Gente, eu sou do PDT. É o partido que trouxe a educação em tempo integral para o Brasil. Com o Brizola, com o Darcy Ribeiro. O partido que tem um movimento negro muito forte. Que sempre buscou preservar e lutar pelos mais vulneráveis pelas causas sociais. E o WD de Nascimento é da Lélia Gonzalez. E é esse partido que tem história. Que tem presente. Que nos dê a oportunidade de falar da boa política. De propósito, desenvolvimento econômico. De emprego. Tirado do Brasil do mato da fome. Esse partido tem presente, mas também tem futuro. Obrigada, Luque, por estar nos liderando. E eu peço também a Deus, pela sua vida. Mas, sobretudo, pela democracia deste país. Que a gente saiba, de fato, buscar combater o bom combate. Buscar ser pautado nos bons valores. Entender a educação como vetor de crescimento. Que honra a minha estar ao lado de Ciro, ao seu lado. E ter o seu voto. Foram milhões de votos. Pessoas que não se curvaram a uma tentativa de desqualificar a nossa candidatura. A gente estava chamando as pessoas ao diálogo. E é isso que eu espero de todos vocês. Vamos continuar o diálogo sobre como desenvolver esse país. Como fazermos juntos esse projeto nacional de desenvolvimento. Eu acredito em você. Espero que o Brasil possa fazer essa jornada juntos. Com união, com paz, com democracia. Onde cada um tem o direito de pensar diferente. Mas que a gente possa dialogar. Porque é junto que nós construímos e construiremos esse presente e esse futuro mais feliz. Com mais equidade social. E agora eu estou na Praça Castro Alves que é do povo. Não tinha lugar mais simbólico para lhe dizer. Povo, o poder está com vocês. É o poder fazer, é o poder querer. É muito mais do que um voto. É a gente escolher a cada oportunidade. Ser uma das melhores pessoas que pudermos. Desenvolvermos da melhor maneira. A nossa luta e o nosso trabalho. Sigamos juntos. Viva o Brasil e o PDT. Obrigada a Gi por estar com a gente nessa jornada. Obrigada, meu queridíssimo Ciro. E a turma boa. Nossa equipe. E para vocês, muito obrigada. E o meu beijo. Foi uma grande honra conhecer o seu talento e competência para a vida pública. Ana Paula Matos. A luta pelo Projeto Nacional de Desenvolvimento continuará. E a turma boa. E a turma boa. E a turma boa.